Pim Pong Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Este é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem. Oh! Me pergunto quem veio para o hospital hoje. São os amigos predadores! Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda. Pessoal, por favor, entrem no hospital. Primeiro paciente! Leão! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei. Você está com uma ferida na cabeça. Ai, ai, pulsa, pulsa! Isso dói muito! Eu vou fazer você melhorar rapidinho! Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O quê? Meus incríveis rosto e juba estão uma bagunça! Você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida. Vamos limpar seu rosto primeiro! Certo! O seu rosto está limpinho! Isso! Que rosto bonitão! Vamos dar uma olhada nas feridas? Ahn? Onde está a lupa e a pomada? São essas? Hum! Que delícia! Ah! Não era uma lupa! Era um lanche! Ah! Tem muitos germes! Ai! Ai, 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 ai! Você foi muito bem! Está quase recuperado agora! Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem! Certo! Você não vai sentir mais dor! O leão! Durududuru agora está! Durududuru recuperado! Durududuru! Tratamento finalizado! Obrigado por cuidarem de mim! Agora eu vou me divertir! Fico feliz que você melhorou! De agora em diante, não brigue com seus amigos! Vocês precisam se dar bem! Onde está doendo o que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava! A sua cauda foi mortida por piranhas! Ai, au! Ai, au! Está doendo muito! Oh! Parece estar doendo muito! Nós vamos te ajudar a melhorar! Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras! Como vamos fazer isso? Ah! Ai! Está doendo muito! Aguenta firme! O enfermeiro vai cuidar de você logo! Um... Dois... Três! Pronto! Muito bem, amigos! Retiramos todas as piranhas! Vamos passar remédio na ferida para tirarmos os germes! Hã? Tem dois remédios que podemos usar! Qual devemos escolher? Certo! Vamos escolher o segundo tubo! O que é isso? Por favor, cuide logo de mim! Essa não! Isso não era remédio! Era tinta! Desculpe, eu já vou passar o remédio! Ai! Au! 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 Está ardendo, né? Logo vai passar! Só precisamos enfaixar a ferida com ataduras para não piorar! A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem, vamos usar a roxa! Uau! Amigos! Graças a vocês, o Jaguar melhorou! Jágua! Júri-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú! Você está... Júri-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú-jú! Minha calda maravilhosa voltou! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado mesmo! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé Tem uma farpa na sola do seu pé Ai, 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 está doendo muito Deve estar doendo muito Vamos cuidar agora de você Temos que tirar a farpa primeiro Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado A farpa está bem profunda Ai, só mais um pouquinho, amigos Isso aí, foi ótimo Ai, dói muito Ela foi retirada Deve ter doido muito, mas você foi bem Agora vamos passar um remédio Nos livramos de todos os germes Enfermeiro, você é incrível Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho Estamos quase terminando Só precisamos colocar umas ataduras O seu tratamento terminou Você vai ficar bem Que alívio O urso está rindo de novo Grande urso Você está Sem dor Tratamento finalizado Cuidado quando for andar na rua Não esqueça de checar as ruas Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes Muito obrigado, doutor e enfermeiro Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes Vamos ajudá-los juntos na próxima Tchau Oi gente, vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube